As moas são um grupo extinto de nove espécies de aves, não voadoras endêmicas da Nova Zelândia. As duas maiores espécies, Dinornis robustus e Dinornis novaezelandiai, atingiam 3,6 metros de altura com o pescoço estendido, e pesavam cerca de 230 quilogramas. As razões do seu desaparecimento estão relacionadas com o povo maori que habitava a Nova Zelândia e consumia sua carne, porém apenas partes selecionadas. O povo acreditava que as cochas da ávida vão força aos guerreiros, havendo, então, um consumo insustentável que causou a extinção. A extinção das moas ocorreu por volta de 1300 S1440S, sendo a causa principal sua caça excessiva pelos maoris.